Tô aqui na casa do Gustavo, o menino que comprou um apartamento de mil metros quadrados com o dinheiro que ele ganhou dançando sem camisa na internet. Vou te falar, viu? Pessoal, tô aqui com a galera do YouTube. Oi, gente! Eu tava pensando em criar um canal no YouTube, mas hoje foi definitivo pra eu desistir. Tô aproveitando que o Túlio tá doente e já tô tomando o lugar dele. Ó, Pedro, os caras, velho, eles conseguiam tudo dançando. Quem quiser adicionar a Camila e adquirir um pouco do conhecimento dela, que ela é muito inteligente, como é que é meu Snapchat? Ele deve ser a Camila Loures. Camila Loures. Camila Loures! Agora o do Gustavo, não tem nem por que falar, porque o cara, o Brasil inteiro assiste... Com certeza me segue, meu Deus do céu. É Gustavo Rocha A. Me sigam! Rocha A. Aí tem o irmão dela, que é um pouco mais inteligente que ela. Eu já falei um pouquinho mais. Se dedicou aos estudos. Que é Felipe Loures! Felipe Loures, meu! Já veio o vídeo aí com esse pessoal que tem canal no YouTube, é... Foi difícil, né? É um pouco complicado esse meio, mas ficou legal os vídeos. Não se sentiu. Obrigado.